Música É meu amigo, o estado é longo, chantalizo, me macio, eu permaneço vivo Eu boto fé, eu boto fé Muitos já me dão com o vencido, mas quem me conhece sabe que eu tô vivo Eu boto fé, tem que botar fé A procura do bem me mantém vivo, mal não quero nem aos inimigos Eu boto fé, eu boto fé Todo bom guerreiro não tem medo do perigo, que a levante permanece vivo Eu boto fé, tem que botar fé, tem que botar fé Eu boto fé, eu boto fé Eu boto fé Eu boto fé Eu boto fé É meu amigo, o estado é longo, chantalizo, me macio, eu permaneço vivo Eu boto fé, eu boto fé Muitos já me dão com o vencido, mas quem me conhece sabe que eu tô vivo Eu boto fé, eu boto fé A procura do bem me mantém vivo, mal não quero nem aos inimigos Eu boto fé Eu boto fé Todo bom guerreiro não tem medo do perigo, que a levante permanece vivo Eu boto fé, tem que botar fé, tem que botar fé Eu boto 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 fé